As barbidão na vista, tudo a procurar do quem? As barbidão na vista, tudo a procurar do quem? Quem pode bancar? Quem pode sustentar? Quem pode dar iPhone para selfie ela atirar? Quem paga aluguel? Quem paga bebida? Quem paga salão de beleza? E quem faz fix todo dia? Acho que é o quem, mané? Estou à procura do quem, né? Ei, ei, você é o quem? Eu não sou o quem não, mané? As barbidão na vista, tudo a procurar do quem? As barbidão na vista, tudo a procurar do quem? Quem pode bancar? Quem pode sustentar? Quem pode dar iPhone para selfie ela atirar? Quem paga aluguel? Quem paga bebida? Quem paga salão de beleza? Quem paga bebida? Quem paga bebida? Você é o quem? Oh, eu não sou o quem não, mano Babi, 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 girl